Olá pessoal, bem-vindos de volta ao IM Geotech Podcast. Estamos no episódio 6 já, portanto, já temos muitas histórias para contar, felizmente. Hoje temos aqui um convidado muito especial, não é? Que estava de passagem aqui para São Paulo e nós conseguimos agarrá-lo, no vosso sentido, e trazê-lo para o estúdio para fazer a gravação do episódio muito interessante, espero eu. De certeza que vai ser. Algumas notas prévias, não é? Como sempre a gente fala aqui. Para caso de contato direto, vocês queiram falar connosco, para além das nossas redes sociais, nós temos o nosso e-mail de contato direto, vai aparecer aí na tela, que é o imonitgeotech.com. Quiserem contato direto para falar de parcerias, patrocínios, trocar uma ideia acerca de opinião, feedback, fiquem à vossa disponibilidade, podem mandar por esse e-mail. Repito, mais uma vez, contámos com o apoio institucional do TC220, que é o Comitê Técnico Internacional de Instrumentação e Monitoramento Geotec, pertencente ao ISS-MGE, que é a Associação Internacional de Mecânica dos Solos. Portanto, a partir destas notas prévias, vamos já partir para o convidado, porque eu tenho muita coisa para conversar, não vamos perder mais tempo. E hoje nós vamos ter connosco o Wilson Soares. Quem é o Wilson? O Wilson é o engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná, diretor e sócio fundador da G5 Engenharia e da G5 Instrumentos, representante exclusivo da Geocom, BDI, Shorewave, acho que é assim que se lê, que se pronuncia, e revendedor da Science Metrics e World Science pela G5. Uma experiência de mais de 20 anos em projetos de usinas hidroelétricas e geotecnia de projetos de infraestrutura, com ênfase em barragens, automação de instrumentação geotécnica e estrutural nos setores de mineração e infraestrutura no geral. Então, pronto, este impressionante currículo, vamos dar as boas-vindas aqui ao Wilson Wilson, muito bem-vindo e obrigado por participar do nosso podcast. André, obrigado pelo convite, é muito gratificante participar aqui, ter sido convidado por você, a gente já se conhece há um tempinho aí, e parabéns por essa iniciativa, a gente em conversas prévias aí já se alientei, o quanto eu acho importante esse canal de comunicação, de fortalecimento da indústria, da instrumentação e enfim, de expandir conhecimento e experiência dessas pessoas que têm vindo aqui, acho que é muito rico, não só para o nosso mercado, mas para todo mundo que depende da instrumentação e vai com certeza dar cada vez mais valor. Muito obrigado, é um prazer enorme tê-lo aqui, cara, realmente fiquei muito contente quando falou assim, olha, vou estar por São Paulo aí e vamos fazer esse podcast aí, cara, e acho que tem sido algo bem interessante o interesse das pessoas em participar, não é, porque o objetivo aqui é dar voz a todos os intervenientes da instrumentação e monitoramento geotécnica, a dar a voz, falar das suas perspectivas, das suas experiências, acho que cada uma pessoa tem a sua própria experiência e pode agregar, portanto, fico muito contente que esteja aqui. Vamos começar pelo início, como a gente fala, e fala aí como é que tudo começou, como é que foi o início, como é que o Wilson caiu neste mundo de instrumentação geotécnica? Muito bem, antes mesmo de eu me formar, eu comecei a fazer estágio numa empresa que era uma grande projetista da área do setor de energia, uma empresa de Curitiba que é Intertec, que foi onde eu comecei a minha carreira, fiz estágio, depois fui contratado e trabalhei todo o tempo lá no setor de geotecnia, né, e o interessante desses projetos de usinas hidrelétricas é que tem muitas das faces da geotecnia, mecânica dos solos, aterro, talude, escavação, rocha, obra subterrânea, você consegue permear por todas elas, né, e a instrumentação, né, desde aquela época, desde 20 e poucos anos atrás aí, já era algo presente nesse setor, né, e o meu primeiro envolvimento foi justamente nos projetos em que essa empresa, né, que a Intertecni desenvolvia e que estavam a cargo do departamento de geotecnia, então, definição, logicamente, enquanto estagiário, sob a tutela dos engenheiros mais velhos, né, mais experientes, definição da instrumentação, escolha de sensor, escolha de tecnologia, todo aquele pacote de, a prescrição da instrumentação para cada estrutura, né, para cada nuance específica de cada projeto. Ainda em projeto, né? Ainda em projeto, né. Depois, como a, como a, o curso natural, projeto básico, projeto executivo, define o que vai ser feito, e existia o acompanhamento, né, o acompanhamento dessa instrumentação, tanto enquanto ainda estava a construção em curso, como os primeiros meses depois do enchimento, depois da operação. Então, foi o segundo, o meu segundo estágio, a minha segunda vivência, que é o acompanhamento dessa, desses dados de instrumentação, e que entrava muito na parte de receber dado de obra, e aí, tabular, Excel, planilha. Dado manual, né? Manual. Eu lembro que, eu lembro que, eu já tinha alguma coisa, uma semente plantada lá, porque, nessa época, bem no começo de carreira, engenheiro recém-formado, o que eu sempre busquei fazer é o seguinte, as nossas famosas macros do Excel, então, o que eu recebia? Planilha diariamente da obra, eu tinha as minhas macros que rodavam, eu tinha a minha semi-automação, a minha automação, brucutu, naquela época, mas para agilizar, eu consegui entregar, consegui entregar gráfico muito rápido, valor tabelado, valor de controle, tudo com bastante agilidade. Isso tudo nessa vivência aí da instrumentação manual, né? Bom, esse primeiro período de trabalho na Intertecnia, ele foi até meados de 2003, 2004, que foi no momento em que a gente fundou a G5, né? Então, eu acabei transicionando, saindo da Intertecnia e indo para a G5, e a gente teve uma, naquela época, foi uma coincidência muito boa, que veio a se tornar a parte importantíssima do negócio, que foi a parceria com a Geocon, desde praticamente da fundação da G5. Então, eu tinha adquirido alguma bagagem com especificação de instrumentação manual, piezômetro elétrico, célula de pressão, que é uma coisa que tem muito em barragem de terra. Tinha esse conhecimento, naquela época era preliminar, era básico, mas com essa oportunidade de trabalhar junto com a Geocon, desde o começo da empresa, a gente foi levando toda a parte de projeto, consultoria, a gerenciamento e a parte de instrumentação, tudo numa mesma crescente. E o que eu achei muito interessante, desde aquela época, foi, eu estava numa indústria que é muito legal, que é dos grandes projetos de usinas hidrelétricas, que tem uma geotecnia muito rica, muito detalhada, ferramentas. Cânica dos sols, mecânica das rochas, estrutural. É um universo muito legal de permear. Muita interação entre diferentes aspectos da engenharia. Exatamente. Diferentes áreas, por assim dizer. Exatamente. Então, aquilo ali consolidou a minha parte técnica, e a vivência com a instrumentação me possibilitou conhecer outras áreas. E aí, com o passar do tempo e com o fato de trabalhar com a Geocon aqui no Brasil, eu conheci ferrovia, rodovia, porto, obra subterrânea, mineração. Então, a minha, digamos assim, naquela época, como era o começo, a minha aventura se deu totalmente por conta dessa vivência com a instrumentação. E a gente foi trabalhando sempre muito nessa parte dos equipamentos da Geocon, equipamento elétrico, de cor vibrante, inclinômetro, enfim, toda aquela gama variadíssima de instrumentos que você tem, além dos instrumentos mecânicos tradicionais que a gente produz aqui. E desde o começo foi muito engraçado. A primeira vez que eu tomei contato e percebi o que era, percebi a importância, que era basicamente você entender o comportamento daquilo que você projetou em tempo real, ou em tempo quase real. Meu, o meu objetivo de vida é viver disso. A utopia. A utopia é essa aí. Mas eu sou um cara muito grato, porque logicamente as coisas têm um tempo de maturação, mas hoje em dia a gente tem uma empresa que ainda está voltada para projeto, consultoria, gerenciamento e implantação nos mais variados setores de infraestrutura. Mas a gente tem uma ramificação, que é uma outra empresa do grupo que surgiu, que é efetivamente de instrumentação. Então, esse tempo entre a abertura da primeira empresa e a abertura da segunda empresa, eu fui levando as coisas em conjunto, sempre com muita parte técnica, que eu acho que é o que justifica e o que é muito importante para quem trabalha com instrumentação. mesmo nas questões das vendas, são vendas muito técnicas, não é uma entrega, você não compra por... Não é comprar arreio e cimento, não é na hoja de materiais de construção, dá-me aí cinco sacos de cimento. É completamente diferente, é uma venda que... É um serviço especializado. Completamente especializado, e você tem que entender muito bem o que o teu cliente precisa para você poder indicar, para você poder oferecer algo que funcione realmente. É porque muitas vezes, vamos falar aqui, nem sempre o cliente sabe o que quer. Não. E nem é questão de não saber o que quer. Vamos aqui ver. Muitas vezes aparecem tabelas de quantidades, em que essas próprias tabelas de quantidades, elas não estão, digamos, devidamente descritas. Elas não estão... A gente estava até falando até um pouco, às vezes, ah, tem piezómetro por metro linear. Metro linear é o cabo, não é? A gente está aqui discutindo, e às vezes a pessoa não sabe que ela não tem esse conhecimento. E aparece uma planilha assim, olha, quero 700 metros de... 700 metros de piezómetro elétrico. De piezómetro elétrico. Eu faço a piada, que se eu vender, eles têm 13 centímetros, se eu vender 700 metros, eu tiro umas boas férias. É, tiro umas boas férias. E às vezes isso acontece, não é? E por isso que a gente... E às vezes até tem... Eu também falo do lado do fabricante, não é? Às vezes o cliente fica meio chateado de a gente fazer tanta pergunta. Sim. Ah, não, mas eu só quero a cotação. Entendo. A gente quer saber o máximo de detalhe possível para lhe dar o melhor orçamento possível, que vá de acordo com o que você realmente necessita, ou o que você acredita que necessita. E muitas vezes a gente vai descobrir, assim, as específicas não estão de uma maneira, mas às vezes eu quero outro. Esta história dos 700 metros de piezómetro, na realidade, se calhar, o cara quer 15 a 20 piezómetros, em que são 700 metros de cabo. O que significa que são 15 a 20 furos diferentes, com diferentes profundidades, que dá 700 de cabo e tem o piezómetro ali. E depois tem o cabo, depois tem a sobra de cabo. Ah, mas isto vai ligar aonde? Ah, então eu tenho 700 de cabo, mas se calhar eu tenho que dar mais de 10 ou 20%. É esse tipo de preocupação que o assunto está aqui falando, não é? E que às vezes o cliente toma um pouco a mal do género. Ah, mas para que tanta pergunta, tanto tempo, não sei. É para o vosso bem. Por quê? Porque não sabemos o que depois acontece do género. Ah, eu quero isto. E o cara não dá mais... Ah, então quer isso? Então tudo bem, está aqui. Aí o cara recebe o negócio. Ah, não, mas está faltando. E depois a culpa é de quem vem. Ah, mas você devia saber. Ou você deveria ter me dito. E muitas das vezes, ou esse... Eu te disse, eu te perguntei aqui. Tem uma lista sempre de perguntas que a gente rebate. Mas, então, continuando no meu histórico, a gente seguiu, então, trabalhando muito tempo como agente, como representante da Gilcom aqui no Brasil, permeando por essas outras áreas que eram, além da minha, digamos, zona de formação, ou minha zona de conforto, que eram os projetos hidrelétricos. E foram surgindo oportunidades de trabalhar com outros equipamentos, com outras tecnologias, com outras empresas. E você percebe que, independente da solução que seja aplicada, o conceito da instrumentação, ele acaba sendo o mesmo. E essa lista de perguntas tem para todos os ranges, enfim. A gente tem, para cada demanda específica, tem um checklist que precisa ser feito, né? E aí, em 2012, a gente passou, durante muito tempo, fazendo somente, encontrando oportunidades e dando suporte técnico aqui no Brasil, para a Gilcom, trabalhando nos projetos de instalação e de modernização. E a gente identificou uma mudança de mercado, uma mudança de foco ou de demanda dos clientes, que era... Durante muito tempo, a gente vendeu para os grandes consórcios, para as grandes empreiteiras, as compras eram feitas diretas das fábricas fora do país. Mas surgiram diversas pequenas demandas muito interessantes. Assim, olha, eu quero que entregue na minha porta. Eu não quero mais me preocupar com nada que não seja o equipamento em si. E a gente identificou essa oportunidade e resolveu abrir a segunda empresa do grupo, que é a G5 Instrumentos. E foi também, de novo, um passo importante e muito satisfatório, porque essa empresa que nasceu como uma empresa, a segunda empresa do grupo, cresceu bastante. A gente conseguiu, durante os anos seguintes, atuar, conseguiu mais empresas parceiras, mais representatividade no mercado. E eu fui, cada vez mais, chegando perto daquilo que eu falei, que no começo era um sonho de viver só de instrumentação, ou quase só disso. Aquilo foi se tornando cada vez mais real. Até que o momento, a própria estrutura da empresa pediu isso. A gente dividiu as responsabilidades e aquela parte técnica que eu também fazia de acompanhamento, de projeto, de toda essa noite que era bastante de serviço. A gente dividiu, colocou outras pessoas para cuidar disso. E eu passei a me dedicar única e exclusivamente à instrumentação. E aí, durante alguns anos, também fazendo só a venda, direto para o consumidor final, para uma série de empresas instaladoras que eram clientes dos parceiros estrangeiros, que passaram a comprar da gente. Até o momento que foi um outro, digamos assim, um outro marco na nossa história da empresa e na minha história pessoal. Isso aí, hoje se mistura demais, não tem mais como separar. Que a gente foi provocado pelo mercado para pegar mais uma partezinha daquele escopo. Então, a gente já sabia fazer projeto. A gente já sabia fazer a venda. A gente sabia especificar equipamento. A gente sabia dar diretriz de como instalar. Sabia como resolver problema. Sabia como salvar quem esqueceu de anotar a medida zero do piezômetro. Então, essa bagagem toda já estava lá. Estava tudo mais ou menos formado. O histórico já estava, o background. Já estava formado. Já tinha calo. Então, os questionamentos foram... Por que ao invés de você vir ensinar e pegar na mão de todo mundo que você está vendo aqui, que você resolve o problema que acontece, por que você não vem fazer e não faz certo do começo? E foi um desafio, porque é uma outra... Você também vivenciou desse histórico e a gente que vive dessa rotina sabe como é que é. Existem muitos detalhes, existem muitas coisas que, mesmo quem tem uma bagagem, precisa de atenção, derrapa uma vez ou outra e corrige o curso. Mas esse outro passo de fazer a instalação, de ir a campo... É outra conversa. É outra conversa. Exatamente. E, claro, no começo é sempre complexo, é sempre exaustivo, estressante. Mas é algo que se tornou parte importante também da minha carreira e da empresa também. E a gente, você vê, a gente começou a fazer a instalação efetivamente faz, sei lá, uns quatro anos, um pouco mais. E o número dessas prestações de serviço de instalação tem aumentado significativamente. Então, hoje já é uma parte importante da empresa. É, porque o mercado procura essas soluções de chave na mão, né? Exatamente. Tipo, o cliente diz assim, ó, custa X, mas olha, eu só quero ver na tela. É, eu quero só um pescoço para apertar. Esse geralmente é o... Geralmente é o... O turnkey significa isso. É um pescoço que eu vou espremer no caso de ter problema. É uma boa analogia. Né? É um fato. Então, o professor não está falando aqui, e para quem não está assistindo, eu acho que é muito importante falar. Uma coisa é o instrumento, outra coisa é a instalação do instrumento. Parece-se a mesma coisa, elas estão ligadas entre si, mas são dois aspectos distintos. E a instalação, ela está no manual do instrumento, só que cada país tem a sua especificidade. O que é que eu quero dizer com isto? Especificidades do Brasil. Por exemplo, eu vim de Portugal, eu estou habituado, por exemplo, a perfurações mais automatizadas. Grande parte das perfurações lá são maquininhas, não é? Porque temos mais acesso à maquininha, mais pequenininha, mais compacta, e vai lá, faz o furo e faz a instalação. Muita parte da perfuração que nós ainda temos no Brasil, ela ainda é de empresa de sondagem manual. Que monta um tripé e vai lá em cima do taludo, em cima da estrutura que está aí, e vai fazer o furo ali na perfuração manual. Portanto, e às vezes lá fora o sol fica olhando como é que a gente consegue fazer furos de 30 e 40 metros com perfurações manuais. Portanto, e o facto de ele estar a fazer a perfuração manual não é uma coisa que é máquina. Portanto, tem aí uns ajustes que precisam ser feitos. Portanto, tem uns desafios a mais que devem ser considerados na parte da instalação. E depois, então, faz a parte da instalação. Dependendo do cliente, tem questões de integração, acesso à área, questões de segurança. Tem toda uma burocracia e toda uma logística que tem que ser planejada. E às vezes consome mais tempo que a própria instalação. E que mesmo tendo, por exemplo, esses aspectos diferentes de país para país, dentro de cada um dos setores, de cada uma das verticais da infraestrutura, cada um tem os seus requisitos, o seu rito a ser cumprido. Exatamente. E isso é importante, porque para você conseguir obedecer o cronograma que normalmente é apertado, você precisa ter um planejamento na compra, você precisa ter um planejamento de mobilização, você tem que ter equipe apta a trabalhar desde o primeiro dia do começo da tua... Você não pode atrasar porque você não tem curso, não tem NR, não tem atestado, não pode. Então, são esses aspectos complementares que às vezes se tornam bem desafiadores. E, tipo, às vezes quando você falou assim, a equipe tem que estar preparada. Vou falar aqui um exemplo que é assim, que não dá para falhar. Instrumentação de túnel existente. Por exemplo, vocês tentam entrar no metro de São Paulo, vocês têm uma janela para ir lá, que é da, acho que é da uma da manhã, às quatro e meia, só... A vossa equipa não pode ir lá passear. A vossa equipa vai lá fazer o serviço, fazer a instalação, ligar equipamento e vai embora. Porque depois só pode entregar o projeto, pode voltar lá à uma da manhã, no outro dia, e tem que chamar a plataforma, tem que chamar alguém que vai acompanhar e papapá. Isto é um exemplo clássico, se a sua equipa não está preparada, vai perder tempo, vai perder os dias, vai perder o timing certo para entregar o seu projeto. Outros projetos, isso também se aplica, não é? Ou, às vezes, em casos de mineração, que o cara diz assim, não, eu tenho que fazer as instalações nestas datas, mas aí o cara está em área aberta, começa a chover, tem alerta de raio, a equipa tem que ir embora. Estou só aqui dando um exemplo de dois tipos de setores, que seriam túneis e mineração, que eles têm as suas próprias especificidades, mas também têm os seus desafios. E há coisas, eu lembro-me que já fiz um orçamento, em que eu disse, ah, não, aqui dá para fazer a instalação em 3, 4 meses. Ah, ali na Serra do Mar, dia sim, dia não, fechava o tempo e chovia. E chovia. Como é que a equipa de sondagem vai subir lá? Como é que o cara topógrafo vai fazer o levantamento? Como é que... Aí depois a gente vai ver aqui, pô, eu acho que ele comeu bala no orçamento aqui. Então, esses desafios de instalação, muitas vezes, vai até para além da especificidade do conhecimento técnico. Isso depois traz uma bagagem muito importante para o projeto inteiro, não é? Porque depois o cliente vai se lembrar da... Às maneiras que fez na instalação, não, da qualidade do instrumento, não é? Verdade. E aí o que que acontece ainda, né? Fuxando aqui o final do histórico. Muitas das coisas que durante bastante tempo a gente fez com uma equipe menor, com uma equipe justa, no começo, era eu, né? Basicamente. A gente foi encorpando a parte de instrumentação dentro da G5. E hoje tem um... Eu diria que tem um time de especialistas lá. A gente tem diversas pessoas que estão desenvolvendo serviço em campo. Tem uma equipe de gestão dos contratos dentro da empresa que já fez instalação, que já ficou em campo, que já fugiu de chuva, que já saturou a pedra porosa, que já viveu aquela rotina que é algo que acho que é de um valor inestimável. A gente sabe que tem agruras, que tem desafios, mas independente de você seguir esse caminho de ficar o tempo inteiro em campo ou de passar para uma outra parte de projeto de gestão, essa vivência de você se sujar, correr da chuva... Não está no livro. Não está no livro. E ela tem um valor inestimável. E é o que faz a diferença nos projetos. Toda a diferença. Porque depois, só fazendo aqui a conexão, essa experiência que o seu pessoal tem na parte da instrumentação, eles podem retroalimentar o pessoal do projeto. Exatamente. E aí o pessoal do projeto, quando vai colocar as especificações... Eu lembro, estávamos aqui no terceiro episódio, o Vinícius estava aqui até a falar assim, cara, outra vez tinha um inquilinome no meio da ferrovia. Como é que eu vou instalar o negócio? O que eu quero dizer assim, o seu pessoal de instrumentação vai chegar no pessoal do projeto? Eu digo assim, cara, nem forrando, vou aí conseguir instalar isso. Tira isso daí e vamos instalar outra coisa. Tipo, consegue alimentar o projeto para fazer umas coisas que façam sentido no projeto e na realidade. Depois da realidade. Exatamente. Depois da instalação. E eu acho que hoje em dia o que tem tomado também cada vez mais corpo e se tornado cada vez mais importante para o nosso setor, não só a parte da instrumentação de conhecer os equipamentos, conhecer as nuances da geotecnia e do monitoramento geotécnico estrutural, como é que funciona, o que tem que medir, quais são as grandezas, qual é o comportamento, é a parte da automação. Por quê? Que é outro desafio, né? É outro desafio. É outro desafio. Porque as pessoas que a gente trouxe para o nosso... Hoje a gente tem um time da automação com gente especialista em comunicação, em rádio, em programação, enfim, em todo esse aspecto que já é uma parte integrante, eu diria, da nossa indústria complementar. Que tem uma... A gente sempre brinca, sempre tem uma zona cinza, tem um sobreamento entre o que é geotecnia e o que é automação. Exato. Tem o que está abaixo do solo e tem o que está para cima, né? Exatamente. E o que eu sempre falo, que eu brinco com todo mundo, é que essa parte, que é essa zona cinza, que é do primeiro metro para baixo e do primeiro metro para cima, os dois têm que conhecer. Os dois têm que conhecer, porque esse elo de ligação é muito importante, né? E para quem é... Eu sou geotécnico, né? De carreira, de experiência. Essa parte da automação é uma parte nova. Igualmente. Esse novo já tem, vai uns 5, 10 anos aí. Mas não é algo da nossa zona de formação. Da nossa área de formação. Temos que aprender também. Exatamente. Então, por isso que eu acho que esses grupos multidisciplinares e que têm essa chance de, em campo, interagir nessa zona, que é o final do subsuperfície e até o rádio e para a sala de monitoramento, ele é riquíssimo. E tem muitos profissionais. Esse ponto agora é muito importante. Eu já falei isso. Troco ideia com muita gente que eu falo isso. Muitas vezes eu penso que a instrumentação geotécnica é só o geotécnico que está ali. Não. O geotécnico é o que está ali no campo, que responde às perguntas onde instalar, como instalar, olha para o dado, faz sentido ou não faz sentido. Mas tem toda uma equipa atrás, desde a empresa fabricante, que tem geotécnico, elétrico, mecatrónico, automação, software. Tem todo um back-end, como se fala, por trás, que nós, como geotécnico, nós temos que interagir com eles. Isto é, estou a falar desde o fabricante, mas depois você vai instalar tudo, vai automatizar, tem que ligar o data logger, mandar para o gateway, puxar o dado, automático, converter de acordo com a calibração, tem uma série de coisas que nós temos que interagir com todos estes profissionais para depois chegar no final para o cliente e dizer, não, isto aqui está certo. Porque às vezes você olha e diz, será que está certo? Não. Eu verifiquei o conceito geotécnico, eu verifiquei a instalação, eu verifiquei a comunicação, eu verifiquei a compilação dos dados, e a entrega do que é a tua apropriação, ou a tua inclinação, ou a tua informação. Que a tua experiência anterior te habilita para dizer assim, isto está certo, isto faz sentido, acredito nisto que está aqui. Porque aí depois a gente vai chegar lá no engenho mecânico, no fabricante, no técnico de informática, assim, tem que ter algum problema no software, tem alguma coisa aqui que não está, já me aconteceu. Já me aconteceu assim, cara, está aqui alguma coisa que ele está, este dado aqui está puxada, alguma coisa aí no desenvolvimento, já me aconteceu, do género assim, eu tinha um alarme, que ele estava a disparar um alarme que não fazia sentido. E eu assim, cara, o software está a puxar alguma coisa aqui, que ele está a puxar no eixo errado. Aí eu já estava suspeitado. Aí eu fui falar com o pessoal do software, aí o pessoal foi olhar, é realmente está puxando aí da conversão, lá no linha da programação e tal, em vez de estar a puxar o eixo X, estava a puxar o eixo Z. E aí não disparava o alarme. Aí eles corrigiram o bug e tal, mas tipo, tinha que ter essa sensibilidade, que eu estava a olhar para o dado, e eu assim, cara, mas o alerta é 3, isto está 5, não estava tendo-se. Aí eu entendi esse negócio. E aí tens essa interação que eu acho muito rica, que tem que vir do teu histórico. Estar no campo, entender como é que está instalado, porque tem todo um contexto que te habilita a dizer assim, isto aqui não faz sentido, cara. Isto que está dando aqui... É uma... Como a gente tem o checklist da venda e da entrega do equipamento, nessa... Lógico que ninguém gosta de enfrentar problema. O ideal seria que todas as vendas, todas as instalações funcionassem, né? Linear e tal, que a gente sabe que é algo utópico. Mas esse checklist, essa rotina para fazer a verificação de quais são esses potenciais erros, é importantíssimo. Primeiro verificar assim, o instrumento está funcionando adequadamente? A gente tem ferramentas para isso. A instalação foi feita corretamente, profundidade correta, tem registro, tem histórico. É o que é aquecer, não é? Exatamente. O que é aquecer. Além disso, então, o instrumento está bem instalado, está funcionando direito, o que está acontecendo? A comunicação? A comunicação está boa, está intermitente, tem interferência. E até chegar no software, na setagem, se o gate factor do instrumento colocado foi correto. E o que eu acho dessa composição de atividades, de formações diferentes, é todo mundo que vai resolver o problema, pelo menos na nossa vivência lá dentro da G5, os geotécnicos sabem de tudo, podem não ser o maior especialista em programação, mas conhece o processo inteiro. A turma da automação, que resolve os problemas casca-grossa de comunicação, de programação, sabem como é que faz a verificação do sensor, como é que ele tem que ser instalado, se consegue buscar essa informação no histórico. E apesar de problema, ninguém gostar, a gente não tem como fugir, a gente tem que resolver. E muito da bagagem profissional, do enriquecimento profissional das pessoas, na minha opinião, está nessa resolução de problemas, porque você tem que estudar dez vezes mais do que você se prepara para uma situação ideal. Porque você tem que saber, além do que está funcionando, tudo aquilo que pode dar errado. Exatamente. Então, é você tirar proveito de uma situação desfavorável, para criar bagagem, criar histórico, ganhar experiência e... Essa é a música para os meus ouvintes, que eu trabalho no departamento de suporte. Portanto, profissionalmente, eu tenho uma atividade profissional, eu não sou podcaster profissional, como vocês imaginam, não é? Além de podcaster profissional, você tem outra. Eu tenho uma vida profissional em que eu trabalho no departamento de suporte. Isso que o Wilson está a falar é absolutamente verdade. Portanto, nós temos que estar... Não é só... Eu falo pela minha experiência. Às vezes o cliente chega com um problema, assim, olha, deu um problema aqui no... O equipamento está funcionando, mas tem um cabo que está mal ligado. Às vezes é um fio. Às vezes é um fio e depois já dá um problema. Olha, o seu equipamento é uma... Não sei o quê, tá, tá, tá. Pode falar, porque este é meu, não vou censurar. Portanto... E quando a gente vai ver, o cara ligou os cabos ao contrário. Clássico. Clássico. Isso aí... Se alguém tiver assistindo podcast e nunca tiver tido essa experiência, depois você me conta quem foi o... Cara, eu, uma vez, eu vou contar esta, as pessoas testemunharam, uma vez eu estava a ligar um dos equipamentos da minha empresa e eu coloquei o borno ao contrário. E aí eu fui ligar, eu olhava para as cores, assim, cara, alinhamento de cores está... Não, o borno é que estava invertido. E eu assim, cara... E aí eu andei a falar com os meus colegas, assim, cara, não é possível, já testei tudo, perdi meia hora, ou uma hora, a tentar entender, assim, equipamento. Até eu comecei a acreditar que tinha um problema com equipamento. Aí os meus colegas, assim, André, eu acho que isso está ao contrário. E eu, assim, piada de português, não é? No Brasil, é clássico. Mas isto é muito importante. Nós temos que ter... Concluindo o ponto. Enquanto suporte das empresas, nós temos que estar um pouco... Um pouco não. Ter um conhecimento profundo do que é que... Como funciona o equipamento e o que pode dar errado. Porque ter o conhecimento disso que pode dar errado, às vezes é a diferença de eu estar no campo, de eu estar num local ramote, em que eu não tenho internet. Muitas vezes, ah, vai no Google. Às vezes não tem internet e eu tenho que estar no campo, lá com a minha chave de fenda, o meu multímetro, para entender o que é que pode estar errado e resolver ali. E com um batalhão de gente e te assistindo. Ah, não, isso é um clássico. Isso adoro. Isso aí, tem 10 a 15 caras lá, que é a primeira instalação, não é? Aí todo mundo tem que acompanhar e todo mundo quer ver. E eu, assim, cara, tinha que dar errado hoje, não é? Porque está todo mundo assistindo. Mas, Wilson, isso, tipo, eu acho que é muito importante essa questão do suporte, não é? Eu acho que as pessoas têm que ter ideia que quando a gente trabalha com suporte, para além de ter a questão do suporte, ter esse conhecimento, esse conhecimento vocês absorvem muito dos fabricantes, não é? Podias especificar uma pergunta, desde que vocês fizeram essa parceria com a Geocon, qual foi o ganho técnico, assim, em termos de experiência que vocês absorvem lá da fábrica? Veja, eu acho que parte do nosso histórico e do nosso, dá para dizer, da nossa presença, do nosso sucesso e longevidade no mercado, deve, se deve muito do respaldo que a Geocon dá para a gente. É muito interessante porque o contato com as diferentes interfaces dentro da fábrica, seja da parte de programação, da parte dos dataloggers, da parte de construção dos equipamentos, da parte de interpretação dos dados, é sempre, as respostas são muito rápidas, muito claras, muito efetivas, né? E a gente, a gente, claro, nos momentos mais difíceis, a gente tende a ser quase exaustivo, assim, na quantidade de perguntas, de telefonema, de e-mail, e a gente sempre foi super bem atendido, mesmo nas situações em que estava em campo, precisava ter um suporte imediato, olha, esgotei o meu repertório, o que mais que pode ser? Fuso horário. Você vê que não é tanto assim, né? Não, é uma hora de... Fica em New Hampshire. É, isso, isso, lembra no New Hampshire. E é só uma hora de diferença. E o que eu acho também que é gratificante de ver, é que durante muito tempo eu fiz essa ponte, fiz esse contato, mas hoje que a gente tem uma equipe grande, esses canais de comunicação já estão estabelecidos. Estão constantes, né? Então, é, e o resto, o restante da equipe, que hoje em dia, por conta da minha posição dentro da empresa, algumas das nuances não são mais, não estão mais sob a minha tutela. Mas essa questão do contato direto da equipe de campo, dos gestores, com todos os fabricantes com os quais a gente trabalha, né? Mas da Geocon em especial, as respostas sempre são muito rápidas. Uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo e que eu repassei internamente é o seguinte, quando você vai fazer um contato com o suporte, é importante você ter anotado o maior número de informação possível. você começa, começa da floresta, você mostra onde é que você está trabalhando, lá no estado de Minas Gerais, na cidade e tal, na mina e tal, o piezômetro é esse, você tem que chegar, você tem que contextualizar, porque quem vai enfrentar o problema e está a uma hora de fuso, mas a muitos quilômetros daqui, tem que ter o conhecimento de todo esse universo. E acho que a partir do momento que a gente entende isso e que a gente, talvez seja a tua experiência também, o problema não é receber demanda, mas a maneira que você recebe faz toda a diferença no teu tempo de resposta. Então a gente tenta preparar uma lista enorme, eu falo assim, não adianta mandar um e-mail dizendo, eu estou com problema. Eu estou com problema, qual é o problema? O problema é esse. E daí você manda 30 e-mails, então o que a gente sempre orienta, sempre conversa... Você está falando para o meu coração, Wilson. E sem combinar, hein? Sem combinar. Sem combinar. Eu sou bastante, mas sem combinar. Mas então quando você monta esse histórico desse problema, você não gasta, você investe uma hora preparando um comentário, preparando um e-mail. Exatamente. E manda metade do caminho mastigado. Exatamente. O que o Wilson está a falar aqui é muito importante para vocês entenderem. Trabalhando do lado do suporte de um fabricante, é do género. O que é que nos acontece muito? É isso que o Wilson está falando, que é do género. Estou com problema. Eu já recebi e-mail de uma linha em que diz assim, equipamento não está funcionando, o que eu faço? Aí a gente fica pensando. Tá bom, e aí? A gente vai gastar tempo para pedir o número de série do equipamento, qual é o contexto, qual é o projeto, onde está instalado, o que aconteceu. E nós gastar, e do género, eu vou gastar pelo menos mais um dia a mandar um e-mail para essa pessoa, dependendo do fuso horário onde ela está. Já me acontece um e-mail que vem do Japão. Então o cara já está no dia seguinte. Aí falar com o outro lado do mundo, China, Japão, Tailândia, Austrália, é assim, eu tenho que responder neste dia para o cara ler no outro dia, para me responder no outro dia, e eu vou responder assim. Portanto, quando a gente está a falar do outro fuso horário, já é, cara, a gente já tem que lidar com esse delay de um dia. E aí o cara me manda um e-mail do outro lado do mundo, dizer assim, tem isto, aí eu vou mandar um e-mail de volta, do género, ah, me dei as especificações, e às vezes o cara demora dois, três dias para juntar essa informação. E isso aí, e nós estamos a falar entre fabricante e empresa de instalação, mas tem um cliente final que tem um stress, porque o cara quer ver o problema dele resolvido. E gera-se ali uma perda de tempo, que não é necessário. Pois é, temos clientes mais treinados, não é? Que eles já sabem do género, assim, todas as informações que nós já pedimos, o cara já manda tudo, e a gente já olha, já bate o olho, assim, olha, o problema pode estar aqui, 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 procure isto, veja o cabo, verifique isto, e a gente já dá os indicadores, as orientações para corrigir o problema. Portanto, quando a gente trabalha do lado do suporte, e não tem essa informação mastigada, Perde-se um tempo absolutamente desnecessário. Por isso é que eu estou falando para o meu coração, porque, como, cara, eu sou engenheiro de suporte geotécnico hardcore, que muitas vezes a gente está a fazer esse negócio de... Eu já tive casos em que eu fiz adivinologia. Eu do género, assim, eu olhei para isso, assim, cara, e este cara está a fazer isto assim assado na obra? Porque eu olhava para os dados, e eu olhava... Isto é típico de quem está a fazer isto, assim, meu, e a gente acertava, por causa da experiência que a gente já tem de campo. Ou seja, assim, isto só poderia acontecer se você estivesse neste contexto. E a gente acaba acertando, muitas vezes. Cara, eu já tive uma obra, cara, que era o cara que estava a fazer um shaft, e os caras estavam a fazer... Os caras estavam... Era uma cortina de estacas secante, e aí os caras, colocaram os inclinómetros dentro das estacas, e eles estavam a fazer umas vigas de travamento. E essas vigas de travamento, elas eram... Perfuradas nas estacas. Certo. E nós tivemos um equipamento que começou a dar problema num sensor específico. E eu olhei para aquilo, e eu assim... E aí eu fui ver o projeto. Os caras não me mandaram nada. Como o projeto era nos Estados Unidos e era público, eu consegui caçar os desenhos. Eu fui caçar os desenhos lá do SBR, lá dos Estados Unidos. E aí eu caçei os desenhos, eu vi as especificações do projeto, e vi que as vigas, elas eram os ferrinhos, eram com um macaco, e eram perfuradas nas estacas, e prendiam as estacas lá. Aí eu pensei assim, cá para mim. Então, o cara fez a estaca, o cara colocou o tubo do inclinómetro virado para a escavação. E ficou no alcance desse ferro. Eu assim, cara, eu aposto que os caras perfuraram esse negócio, começou a entrar água e deu pau no equipamento. Não é que passado um tempo o equipamento voltou para a fábrica, o meu colega disse assim, cara, parece que perfuraram um negócio aqui, assim. Está vendo? Bingo. Bingo. Cara, assim, foi uma das coisas de suporte que eu mais me orgulho até hoje ter feito na minha empresa. E estava um mês na empresa na altura. O chefe ficou impressionado. Não, mas foi nessa ideia de, tipo, nem o pessoal da obra sabia. Aí tu olhando o projeto e entendendo o contexto, tu percebes assim, eu acho que deve ter acontecido isto, ou isto, ou isto. E aí tu vais olhando e vais descartando as possibilidades. Portanto, essa questão de checklist, controle de qualidade, suporte que vem desde o exterior. A pessoa que está no exterior, já falei aqui nesse episódio, o maior interesse das fabricantes é dar esse suporte. Para ter o melhor atendimento possível. Que o equipamento seja reconhecido como algo que é bom, tem qualidade, enfim, e ter todos esses detalhes é... É, é essencial. Dando continuidade aqui, a gente vai se estendendo aqui, já foi da introdução, a gente já foi falando. Estavas a falar do crescimento da empresa e eu acho que... Eu estou supondo aqui, eu acho que deve ter dado aqui um shift significativo depois dos acidentes das barragens. Vocês vão sentir uma demanda muito maior por automatização. Sim, foi um fato muito curioso. Pela nossa longevidade aí, 20 anos nesse setor, eu lembro que no começo, nas primeiras tentativas, nas primeiras viagens, para fazer visita comercial e técnica, explicar, a gente tinha 15 minutos, 20 minutos, numa agenda super concorrida de projetista, empreiteiro, enfim, das mais variadas setores. E era preciso quase que colocar o pé na porta, para garantir que você ia conseguir conversar e entrar e apresentar as soluções que a gente tinha. Isso, com o passar do tempo, evoluiu, melhorou bastante. E a automação, durante muito tempo, foi algo que era, pelo menos na nossa experiência, algo difícil de emplacar, difícil de ser aceito. Mas, com esses, com os adventos aí, desses últimos anos, teve uma mudança radical, assim, na nossa, na demanda de mercado, claro que não foi só para a gente, mas a gente percebeu que o volume de requisição, de informação e de solução, nesse tema específico, foi algo que cresceu exponencialmente, assim, foi... Foi absurdo. 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 Eu também senti isso aí na altura, não é? Faz com que... Eu entrei para a empresa pouco depois de Brumadinho, não é? E eu lembro, cara, eu lembro que estava a tocar um projeto, eu ainda estava aqui trabalhando no Brasil, e eu lembro que estava a tocar um projeto lá em Belo Horizonte, pouco depois de ter acontecido Brumadinho. Eu lembro que estava a falar com o pessoal de sondagem, e a gente estava a tentar alugar uma máquina na época, Brumadinho aconteceu 25 de janeiro, eu lembro-me porque foi, era feriado no Estadual de São Paulo, e eu lembro que em fevereiro, a gente tinha se fechado um projeto, e eu tinha ido lá para Belo Horizonte para tratar desse projeto, e a gente estava tentando alugar máquina, de perfuração. Cara, a gente correu para todo lado, não tinha máquina disponível no mercado, para vocês terem ideia de como estava o mercado, assim, tipo, aconteceu o acidente, deu-me uma paralisada ali para as pessoas, assim, o que é que a gente faz agora? E em março, cara, começou, assim, uma loucura, assim, de perfuração, de sondagem, instrumentação, automatização. Agora foi, assim, porque depois veio a pandemia, e havia aquela norma, olha, todas as barragens têm que estar automatizadas até data X, eu acho que era 2020, mas aí depois veio a pandemia, e posturgou. Cara, mas era assim, foi, assim, o 8 e o 80, num curtíssimo espaço. Num curtíssimo prazo. Num curtíssimo espaço de tempo. e eu lembro-me desse período, e eu assim, cara, que negócio muito, na mineração, por causa dos outros setores, era outra conversa. Mas, eu acho que, males que vêm, não é males que vêm, são situações. São situações que eu acho que se aprendeu, com as situações, e que trouxeram aspectos positivos para a instrumentação na área da mineração. Eu espero que isso aconteça, também que, o facto de ter isso na mineração, os outros setores possam absorver. Eu acho que as hidroelétricas acabaram absorvendo muito, porque tem ali aquela questão da regulamentação das barragens, que ela acaba, ela acaba se conversando ali. É, que acaba vindo no arraste desse movimento, né? Mas, para a gente, para a gente foi muito, foi muito impressionante, assim, então, é, é, a busca, primeiro, pelos instrumentos, que podem ser automatizados, como modernizar, como automatizar, o que já existe, né? E o que ter de solução para colocar esse dado em tempo real, na frente da tela, de quem é decisor, de quem pode, é, interpretar o que está acontecendo, e, evitar que, enfim, melhorar o processo, aumentar a segurança, e trabalhar com essa gestão de risco, né? É, e, foi muito interessante, porque passou de uma, de uma, da gente como revendedor de equipamento, Como portador, representante de todas essas empresas, o volume de aquisição de equipamento, de automação, ele começou a ficar super pesado, assim, e começou a crescer bastante, né? É, e aí surgiram, para a gente surgiram oportunidades de associar com outras empresas que tinham soluções complementares, que eram puramente de, de automação, e que, e que, tem uma importância, tem uma importância grande, para a gente, né? A gente começou a trabalhar, por exemplo, com a WorldSense em 2021, e tem trabalhado bastante, tem feito bastante instalações também, em que a gente usa essa, essa solução. É que tem, até como você fala, porque tem duas coisas, tem instalação nova, e tem instalação que já existe, e a instalação que já existe, muitas vezes, é só, é só, entre aspas, necessita da automatização, mas a automatização acaba sendo feita pelos sistemas, pelos sistemas automáticos, não, tem duas demandas, tem o que já existe, e tem o que tem que ser feito, uma das grandes demandas que se vê neste país, é a automatização de piasotas, que era colocar lá o micro, aí o cara assim, não, o YouTube tem duas polegadas, aí o cara vai ver, tem três quartos, aí, oh, puta, não entra, e agora? Comprei 100, faço o quê? É o clássico, não é? Teve um controle de qualidade, disse assim, mas depois da tua, dentro dessa demanda, quais foram assim, no mercado brasileiro, quais foram os maiores desafios que vocês identificaram nesse crescimento repentino, quais foram os maiores desafios? É, a regulamentação, a gente ter soluções que pudessem efetivamente ser aplicadas, mas isso foi, isso é algo que é, é um processo, de homologação, e de poder, trazer esses sensores, esses dispositivos para trabalhar aqui no país, um quesito muito interessante é o seguinte, quando você começa a trabalhar com automação, o que a gente falou, que dos serviços de campo, tem um checklist gigantesco, até que você consiga fazer, para automação é a mesma coisa, porque não é só instalar data logger, instalar gateway, tem projeto de aterramento, tem a comunicação, infraestrutura, se essa informação vai ficar no servidor local, se vai ficar no servidor em nome, política de segurança de informação, de TI, então, diversos, diversos entes que não eram, isso na nossa experiência, que a gente interpretava que não eram, habituês do negócio de instrumentação, não eram preocupações? Não eram preocupações, e tiveram que entrar, então, além de, defender e exaltar a instrumentação, a importância do dado em tempo real, a gente ainda, frequentemente, era solicitado a, versar ou conversar, e mostrar, todos esses passos, para que a informação, que realmente era coletada no campo, fosse entregue, seja em nuvem, seja em um servidor local, dentro de todas essas políticas de segurança, de segurança da informação, que cada cliente tem a sua, tem o seu aspecto específico, quando a gente começou, há um tempo atrás, ainda tinha alguma restrição, assim, dado em nuvem, que ainda, eu acho que, é, é algo que ainda não é, totalmente aceito, ou entendido, custante de segurança, né? É, mas, é uma, é uma, eu acho que é algo que, com o tempo, vai ser trabalhado, e vai ficar mais claro, porque hoje em dia, toda a nossa riqueza, eu digo, é a nossa riqueza individual, o teu dinheiro, ele não está, guardado no cofre, ele está, numa nuvem, as tuas músicas estão na nuvem, as tuas músicas, os teus vídeos, as tuas fotos de família, tudo, 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 e tem segurança, e você confia, o que, a primeira, a primeira analogia que vem, é o dinheiro, você trabalha todo dia, sua, rala, o número, não é? Não está, não é, antigamente, não, e outro, e eu acho que, outro grande, é, outro grande, desafio quando você trabalha com automação, com essas leituras em tempo quase real, e com volume de informação grande, e distinto do que era quando você tinha leituras manuais, é o que você fazer com toda essa informação, né? Interpretação dos dados. Interpretação dos dados, e tomada de, e tomada de decisão efetiva, baseado nisso, então, se a gente exaltou a, né, a posição do geotécnico no começo, definição, como é que instala, todos os cuidados, a interação com essa turma de automação, entrega da informação, TI, TA, segurança da informação, nessa outra ponta, quem vai receber esses dados, quem vai interpretar, quem vai ler, e quem precisa ter voz ativa, é quem está fazendo a interpretação do comportamento da estrutura, né? Lógico, está cada vez, eu acho mais, mais clara essa, essa, a importância desse, desse papel, com as equipes de gestão de risco, né? Dessas diversas estruturas, seja barragem, seja pilha, seja obra de usina hidrelétrica, enfim, o ativo que tenha, que seja monitorado, é, mas a gente vive desses, a gente vive desses constantes, desses constantes desafios, Então, esse desafio que você acabou de falar, da questão de entender, da interpretação dos dados, ela acaba entrando na questão da capacitação, né? Exato. Dessas equipas que vão pegar esses dados, não é? Que acabam, você já fez o seu serviço, não é? Portanto, você entrega para o cliente, e o cliente tem a sua equipa que vai, pode ser um consultor terceirizado, pode ser a própria equipa do centro de monitoramento, no caso de uma mineradora, você não acha que, isto, na minha opinião, como provocação, você não acha que o facto de ter, ocorrido esta evolução tão rápida, do 8 para o 80, isso lançou um desafio da maturação do mercado, em termos de interpretação, porque uma coisa é você ter os equipamentos mais fisticados, mas isso significa que a parte humana, a parte da engenharia, acompanhou essa evolução, e tem uma maturidade para olhar o que é que está ali em termos de dados. Eu concordo, eu concordo com a tua posição, e existe um tempo de maturação, ninguém ganha experiência, ou vira especialista, ou entende do comportamento do dia para a noite, e é um período que tem um certo contrassenso, porque tem muita informação, e tem pouca gente, não que tenha pouca gente habilitada, mas existe uma carência de pessoas com capacitação para interpretar essas informações. Agora. Nesse momento. É, exatamente. Agora já é preciso, tipo, a barragem já está ali, a gente já precisa de pessoas suficientes com expertise. Ok, tem pessoas que trabalham nisso, mas elas estão se capacitando, e muito provavelmente, em um, dois, três, quatro anos, cinco anos, vão ficar... Quem começou, depois dos acidentes, os eventos que aconteceram, já começou a trabalhar com isso, ele já tem uma bagagem agora em 2023, que é um negócio significativo, porque eles já começaram a trabalhar, mas para quem está a começar agora, tem que entender que tem o seu tempo, tem que ir para cá, tem que ter essa experiência, tem que instalar um peso, somente, entendeu, leu o manual, não deu certo. Tem que fazer análise de percolação, tem que fazer análise de estabilidade, tem que fazer análise de tensão de formação, tem que passar por toda essa... O povo vai desistir assim mesmo. Não, não, não quer isso. Eu sou um entusiasta da nossa causa, não só da instrumentação, da geotecnia. Tudo que eu devo, que eu tenho hoje, eu devo a engenharia e a geotecnia. Então, eu falo isso da questão da maturação, que isso é uma discussão que eu já tenho com várias pessoas, em que a gente discute da evolução repentina que teve na parte da mineração, por questões de legislação e supervisão, mas isso trouxe um outro desafio, não é? A capacidade de usar a engenharia, os engenheiros acompanharem essa evolução repentina. Que ela foi tão rápida, que eu assim, eu passava a ter um dado de um piazão de por dia, passei a ter 24. O que é que é ruído, o que é sinal? Tipo, eu teria esse entendimento. Isso vem de enquanto, que é outra questão da capacitação, a falta que nós temos aqui, de treinamento, de capacitação, de cursos, de congressos que abordem essas temáticas, para essa sensibilização. Você não acha que temos uma falta disso? Eu pergunto isso, você participou em congressos internacionais, mas temos a felicidade de a gente se cruzar lá fora, a gente teve a felicidade de acordar, isso foi dos poucos brasileiros que estavam no FMGM, em Londres, no ano passado, e a gente vê quais são os desafios que tem lá fora, e a gente tenta transmitir o que é que acontece aqui, eu sou brasileiro infiltrado, e aí a gente fala dos desafios que tem aqui no Brasil. Mas o que é que você acha que poderíamos melhorar aqui, em termos de capacitação do mercado? Eu imagino que é uma ação que envolve diversos entes. A academia, certamente, é um ponto importante de, tanto na graduação como pós-graduação, existir espaço para essas cadeiras de instrumentação, porque você saiba que tudo aquilo que você estudou em mecânica dos solos tem como ser medido, tem como ser visto, tem como ser comprovado, e que existe como você verificar fator de segurança em tempo real. E depois, para quem já está no mercado, o espaço nos eventos de classe, das entidades, das associações, espaço efetivo para esse... E eu acho que grande parte desse esforço e de puxar esse movimento está com as empresas e com os profissionais que estão muito ligados às empresas fabricantes de soluções em geral, seja nos equipamentos, seja das soluções de monitoramento, as empresas instaladoras. É meio que um esforço conjunto. A gente vê que tem bastante esse evento, esse encontro do FMGM a cada quatro anos ocorre fora do país. Mas a gente tem os congressos de mecânica dos solos, tem os congressos regionais, os eventos de geologia, segurança... Tem o GeoSul agora para acontecer, não? Hã? Tem o GeoSul agora para acontecer. O GeoSul, exatamente. Então, fomentar essa discussão, incentivar o desenvolvimento desse conhecimento, por esses núcleos temáticos, eu acho que é fundamental. E, além disso, eu acho que você também tem essa mesma predisposição, a gente vê pelas suas iniciativas de montar um podcast, de fazer ministrar curso, treinamento. Aproveitar de quem está engajado já nessa causa e compartilhar esse conhecimento. A gente fez também, mais de uma vez na G5, começava a fazer uma apresentação comercial, mostrar a empresa, os produtos, e foi chamado, escuta, você não quer fazer um workshop, vem três dias aqui e falar sobre a instrumentação, o que você quer que eu fale? Eu quero que você fale tudo. Existe essa demanda no mercado. Existe. As pessoas têm que entender isso aí. Existe uma demanda por treinamento e capacitação que, cara, é muito grande. As pessoas querem esse conhecimento e, às vezes, elas não sabem porque não existem, elas não sabem quem procurar. E, às vezes, elas falam para quem trabalha nessa área, não, cara, eu quero um workshop aqui num dia inteiro, eu quero dois dias, três dias. Eu tenho aqui a minha equipe aqui do Centro de Muitos Traumentes, se vocês puderem falar, assim, todo tipo de instrumentos, como faz, como calibra, como... Tipo... Eu acho que isso é muito relevante. Eu acho que isso... É muito importante e, às vezes, para o mercado, digamos assim, eu acho que é mais fácil ter uma iniciação ou ter um treinamento nessas oportunidades. Muita gente não consegue voltar para a academia, voltar para fazer o mestrado. Eu mesmo, eu comecei a fazer mestrado em geotecnia, fiz todas as cadeiras do curso. Na hora de escrever trabalho e defender, impossível. A gente estava montando a estrutura da nova empresa, reformando o apartamento, meu filho estava nascendo. Tudo acondicionado. Ainda bem que tudo teve... A empresa deu certo, a reforma do apartamento deu certo, meu filho, o banho de novo está super saudável. E deu tudo muito certo. Mas, infelizmente, eu acho que isso acontece com muita gente. Sim, sim, sim. Por outro lado, a gente teve uma grata satisfação de ministrar cursos específicos de instrumentação, de reciclagem de equipe, para mais de um operador de usina, para fazer cursos para operadores de mineração, para a gente falar daquilo que a gente... Você diz o que é pesômetro, para que serve, os tipos que tem, como é que lê, os erros que acontecem, diferença entre um e outro. Para nós é óbvio, mas não é tão óbvio para quem está por fora. Exatamente. Exatamente. E, às vezes, é uma coisa fluída para você, é um conhecimento adquirido e da prática no dia a dia. Anos trabalhos nisso. E que pode fazer toda a diferença, não só para aquele profissional que está participando, mas para a empresa em si. Porque vai ter alguém... É uma mais-valia. Exatamente. É uma mais-valia. Isso que o Wilson está falando é muito importante. Quando a gente dá esta capacitação, é a diferença de estar sempre ao telefone, ligar para alguém para te ajudar, e outra coisa é uma pessoa que é capacitada e ela começa a ganhar autonomia para ter essa capacidade de interpretar os dados, saber o que está acontecendo. O que nós queremos, enquanto nós estamos aqui e tentamos puxar para a instrumentação geotécnica, é que o setor cresça no geral. Nós queremos ter discussões mais qualificadas com o cliente, não é? Exatamente. Para discutir melhores projetos, como é que a gente pode otimizar, como é que a gente pode instrumentar melhor, como é que a gente pode fazer uma redundância melhor em termos de instrumentação. Porque a instrumentação, muitas vezes, é olhada como custo, mas, na realidade, é um investimento em segurança. Exatamente. Então, como é que eu posso pegar nesse dinheiro e fazer esse investimento em segurança? Portanto, e eu até costumo brincar assim, se eu não consigo tirar nada a mais da instrumentação, é o custo. Se eu consigo trazer a mais, é uma mais-valia. Portanto, esse é um investimento. Exatamente. Portanto, eu costumo sempre, com o belo corte, Wilson, a Leia já está falando aqui que a gente está nos finalmentos. Antes das considerações finais, só uma breve pergunta. E o futuro no Brasil? Como é que a gente, como é que você vê o futuro do mercado aqui, daqui para a frente? Eu acredito que existe uma demanda reprimida em diversos setores da infraestrutura. Hoje, mineração está super forte, está puxando todo o avanço, toda a inovação, tudo que tem de tecnologia e de solução tem sido implementada aqui no Brasil muito pela instrumentação. hidroenergia vindo mais ou menos nessa mesma onda pela importância da gestão de risco das barragens. Mas existem outros setores que são setores muito fortes fora do país e que são muito pouco explorados ou muito pouco auxiliados pela instrumentação, seja em ferrovia, seja em rodovia, gestão de risco de taludes. No Brasil é crítico, não é? Maior causa de morte por desastre natural. No Brasil é cheia. Pois é. E deslizamento de taludes. E mesmo, você vivencia isso também, mesmo, por exemplo, não só no setor de infraestrutura, mas grandes obras de construção civil, de engenharia civil urbana, predial, residencial, industrial, podiam aproveitar dos aspectos positivos da instrumentação geotécnica, que são projetos mais ousados, com risco medido, com comportamento conhecido. O método observacional sendo aplicado. Exatamente. Então, eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver, seja por implantação de instrumentação, seja por modernização dessa instrumentação nesses setores que já estão mais sólidos, digamos assim, até porque existe uma questão de diminuição de mão de obra capacitada, de necessidade de mais informação em tempo hábil. Então, o que não supre com a instrumentação, na hora que tudo estiver instrumentado, existe ainda uma demanda gigantesca por automatização e entrega desse dado em tempo quase real. E todos esses setores para desenvolver, porque os desafios da geotecnia são muito parecidos ou os mesmos nesses diversos setores. O taludo não sabe se ele está rompendo a mineração, se ele está rompendo a energia, ou se ele está rompendo em uma encosta em um monte de casa embaixo. Exatamente. Os efeitos são os mesmos em todas essas áreas. E se a gente tem todas essas benesses de ter essas estruturas monitoradas e de conhecer o comportamento e prever eventuais falhas, por que não aplicar em todos esses outros setores? Exatamente. Portanto, para as pessoas entenderem que a tecnologia existe, ela já está no Brasil, é mais uma questão de como é que a gente a pode espalhar para diversos setores que têm essa necessidade. Às vezes eles nem sabem, mas eles têm essa necessidade e já existe. Muitas vezes, já tinha falado com o Wilson em off, às vezes a gente tem a pergunta de tanta alta tecnologia atualizada na mineração, state of the art, cheia de pele e tudo mais, e às vezes a gente está num congresso e aí tem uma pessoa que pergunta assim, mas isto existe no Brasil? Existe. Para vocês terem ideia, eu já falei isso no outro episódio, o Brasil é o maior mercado de instrumentação da América Latina, assim, disparado, eu acho que o México deve estar ali, mas eu acho que o Brasil vai muito mais além disso aí, por causa da regulamentação, é o maior disso aí, e o que a gente vê sendo feito na mineração é um state of the art que a gente vê no mundo. Portanto, não é assim, ah, não, cara, parem com esse complexo de vira-lata, porque o que está feito aqui é de muita boa qualidade, tanto que centros de monitoramento aqui são referências lá fora, pessoal, bem, quem faz conferência lá fora, a gente começa a mostrar, olha, lá faz-se assim, assim, assado, o povo fica impressionado com a evolução que teve a indústria. O que a gente está aqui advogando é tentar espalhar isso para outros setores que possam absorver esse conhecimento porque ele já existe aqui, não é uma novidade, não é preciso inventar a rota. Exatamente. E finalizando aqui, para as considerações finais, eu falei, o assunto de uma hora vai aí, boa, vou ter que renegociar aqui o tempo com o Estudio Rocha acerca do tempo. para encerrar, nós sempre temos aquela pergunta filosófica para o convidado, assim, se pudesse dar um conselho ao Wilson lá do início, qual seria, sabendo o que você sabe hoje? Eu acho que conhecer com bastante profundidade os aspectos teóricos das ciências que fundamentam a nossa indústria. Então, conhecer mecânica dos solos, conhecer mecânica das rochas, conhecer interação solo-estrutura, fundação-estrutura, se manter estudando o setor exato. Exatamente. E acho que um conselho que é redundante é se você tem um objetivo, uma área de interesse, almeja um desenvolvimento profissional, continue focado, insistindo, estudando, buscando oportunidade e sem medo de mudança que as coisas dão certo. E assim, terminamos com esse conselho aqui, dá um belíssimo corto, para os seus estagiários aí, está vendo? Eu sempre brinco eu sempre faço essa pergunta, porque ela vai de encontro, eu tinha feito essa pergunta no outro episódio e a resposta foi similar a estudo, eu lembrei, foi o início até, e ele falou assim, estudo, estudo muito se atualiza, e é realmente isso, porque estamos a falar de alta tecnologia que está sempre se atualizando, os princípios gerais da instrumentação são os mesmos, mas existem outras coisas que evoluem, questões da tecnologia é algo que nós temos que estarmos sempre, temos inteligência artificial aí batendo na porta, portanto, é sempre um desafio, Wilson, muito obrigado, muito obrigado pela sua presença, eu acho que foi um episódio muito legal aqui, eu acho que passámos informações muito interessantes para quem nos está a ouvir, então agradeço imenso aí a sua venda aqui no podcast. Eu que agradeço a oportunidade e o convite a esse bate-papo, o bate-papo que a gente teve antes aqui, e desejo que essa tua iniciativa se perpetue, já está, já é uma iniciativa de sucesso e eu torço porque eu sou um entusiasta da causa e a gente sabe quanto é importante fomentar essa indústria, dividir o conhecimento e, enfim, seguir trabalhando. Muito obrigado e aproveitando aqui o gancho que o Wilson deixou, para continuar e perpetuando essa iniciativa, vocês vão ter que apertar o sininho e subscrever o canal, isso aí é papo de youtuber e tudo mais, mas, cara, é assim que a coisa funciona, se vocês querem ver mais episódios e que a coisa vai para a frente, a gente precisa do vosso apoio, espalhar mais a palavra, chegar a mais gente, esse é o objetivo, não é? Temos tido um feedback muito positivo em termos de visualizações e comentários e quem nos tem acompanhado sempre, mas o objetivo é crescer mais e mais e chegar a mais pessoas. Portanto, como já sabem, agradeço imenso a vossa audiência, se puderem subscrever o canal, agradeço também imenso, agradeço mais uma vez o nosso convidado Wilson por nos ter estado aqui, até ao próximo, o próximo episódio estará em breve, próxima semana, obrigado, nos vemos lá, um abraço. Valeu.